No episódio anterior de Edgar, Bibi e a turma finalmente chegaram na casa da bruxa, que foi alertada da situação do psicopata. Enquanto isso, Edgar matava geral. A bruxa fez umas macombas lá que o povo fosse levado para o local onde Edgar estava. Após uma batalha épica, parodião da batalha de Sonic vs Shadow do jogo Sonic Generations, tudo parecia estar acabado para o lado da bruxa, quando de repente... Será que a bruxa vai conseguir matar um maldito Edgar? Será que Edgar se arrepende do ocorrido? Será que este é mesmo o último episódio de Edgar? Será que eu estou só falando isso para enrolar mais este episódio, já que o conteúdo dele não é tão grande assim? Descubra no último episódio de Edgar. Então, este é o meu fim? Mas afinal de contas, como foi que tudo isso começou? É, Edgar! É, Edgar! O que foi, velho? Diga olá para sua nova ajudante. O nome dela é Corete... Digo, Colete. Diga olá, Colete. Olá. O nome dela é Corete. E está amando o amor, amor impossível, tão impossível, muito difícil, extremamente complicado. Eu só quero dividir as tarefas do lar, e até fazer um jantar e convidar seus pais, e passear no shopping, qualquer shopping, de montadas, sem pensar nas palavras, amor impossível. Não é possível, tão impossível. Não é possível, tão impossível. Muito difícil, extremamente complicado. Não é possível, mais que possível. Bastante complexo O amor impossível Eu só quero Ficar olhando Você dormindo Sem avisar Que estou atrás de um sofá Mas isso é bem errado Ou de um vaso de planta E que escrevi no meu braço Suas palavras Se é amor impossível Ainda mais impossível Se antes era impossível Agora nem tenho o que falar Um mínimo risco que fez Uma grande burrice Um desperdício Mas é isso que é amor Não existe amor impossível Se antes era impossível Se antes era impossível Agora não tem Mais nada a ver Porque o amor vai ser O amor é assim Impossível de entender Espero que ela conseguiu Eu consegui E aí E aí E aí Desde quando você está aqui Nós sempre estivemos aqui Quem você acha que trocou Ação de track Da série inteira Caraca Que música da hora Vou até trocar de roupa Hehehe Por que estão comemorando? Hein? Como assim? Agora já tarde demais Os Edgars já dominaram o mundo Inclusive eu Inclusive eu Eita pedra Logo agora Está vendo o sol? Ninguém mais vai conseguir nos impedir E tudo isso Foi culpa sua Gula-te Gula-te Amém. 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 Amém.